Música Vamos abrir nossas bíblias em Efésios capítulo 5 versículo 18 Aos Efésios 5, 18 Apóstolo Paulo nos diz assim Não se embriaguem com o vinho Que leva a libertinagem Mas deixem-se Mas deixem-se Encher Pelo Espírito Curve sua cabeça Eterno Deus Pai da nossa vida Santo de Israel É a tua presença Senhor É a tua voz A voz que me conhece A voz que me conhece individualmente Talvez ninguém aqui me conheça Talvez ninguém realmente saiba quem somos Mas o Senhor sabe E a tua voz tem endereço Fala conosco Senhor Que a esperança volte a brotar no decorrer desta palavra Que a vida venha produzir vida na minha vida Que o teu Espírito Santo me acorde Me tire Das margens Me leve para o centro da tua vontade Deus que seja uma palavra de despertamento Para que todos nós possamos começar esta semana Do jeito que o Senhor deseja Em nome de Jesus Amém A gente pode escolher como vive Reclamamos e algumas vezes até falamos assim Que algumas coisas aconteceram fora da nossa vontade Mas a gente não pode esquecer Que a maioria das coisas que acontecem com a gente É fruto das nossas escolhas Por mais que a gente se vitimize E a gente fique dizendo Ai meu Deus Eu não queria e aconteceu Pode ser que Numa situação muito mínima Remota Alguns acontecimentos venham mesmo Sem a nossa vontade Mas a verdade é que a grande maioria Do lugar onde a gente está Do que a gente está vivendo Da qualidade da vida que temos É fruto sim daquilo que a gente escolhe Alguns nunca vão assumir isso Mas é a verdade E eu acredito que O que Paulo está dizendo É o segredo de uma vida bem sucedida A gente vem à igreja Ouve um sermão De repente Deus fala com a gente O coração incendeia A alma pega fogo E o pastor diz Quantos aqui desejam entregar sua vida a Cristo E aí de uma forma muito especial Porque alguns até são tímidos E a timidez fica de lado O passado O medo da exposição E a pessoa vai e levanta a mão E vem à frente E confessa a Jesus É algo muito poderoso Apaixonante E logo depois Aquela pessoa Entende que tem que dar mais passos de fé E ela decide passar pelo batismo E depois que ela passa pelo batismo Ela logo entra nos trilhos da igreja Vai fazer os cursos da igreja Os cursos de cultura Junto com os cursos Vai fazendo amizades E daqui a pouco Ela faz parte da instituição Faz parte da estrutura E o mais importante A Bíblia diz que todo aquele que Realmente confessa Jesus Cristo Como salvador Todo aquele que Passa pelas águas do batismo É selado com o Espírito Santo E torna-se realmente Templo do Espírito Santo Sim, nós somos templos Essa jornada nos torna templos Essa jornada nos torna Pessoas especialíssimas Mas o que Paulo está falando É que O fato de ser Templo É diferente De ser Templo Cheio Não é uma questão De falar em línguas Não é uma questão De vir semanalmente A igreja O Senhor espera realmente Que nós nos Revestirmos de poder Poder Um poder Que transcende A lógica Um poder Que me faz ser Uma pessoa Descolada Desse mundo Tanto na forma De pensar Como na forma De reagir Um poder Que desperte Uma versão Que até então Eu não conhecia Que muda O meu temperamento Que muda A minha Força A minha capacidade De suportar Ao ponto De me tornar Semelhante A Cristo No modo De pensar Sentir Agir Fazer Esse poder Que não é Apenas uma sensação De estar Numa comunidade E o barulho Do som O grito Do pastor Aquilo ali Me ajuda Emocionalmente E espiritualmente Também liberar Gritos Mas é gritar Quando tudo Está dando errado Lá no meu E no meu trabalho Mas é não fazer De um momento O meu escape De fé Mas ter uma vida De ousadia Onde eu sei Onde está O meu espinafre Eu sei Onde está A minha cabine Que igual O super homem A gente coloca A cueca Por cima da calça O super homem Tinha uma cabine Não tinha? Deixa eu explicar Porque quem é Os mais novos Não sabe O que o pastor Está falando de cueca Na palavra O Popeye Que come o espinafre Quem nunca assistiu O Popeye Aqui O jovem Nunca assistiu O Popeye Quem é da década De 2000 Não sabe O que é Popeye A verdade É que Isso é um exercício Constante Por quê? Porque tem promessa Joel capítulo 2 Versículo 28 Há uma promessa A Bíblia diz E depois Derramarei Do meu espírito Sobre todos os povos Os seus filhos E as suas filhas Profetizarão Os velhos Terão sonhos Os jovens Terão visões Até sobre os servos E sobre as servas Derramarei O meu espírito Naqueles dias Há uma promessa E essa promessa Contraria tudo Por quê? Porque onde já se viu Velho ter sonho Sonho Na maioria das vezes É coisa de gente nova Sonhos É coisa de gente Que está na flor da idade Um velho O sonho dele É não ficar doente O sonho dele É a coluna Não doer tanto O sonho O sonho dele É dormir em paz Mas não A Bíblia diz Que há um poder Que vai fazer Os velhinhos Sonhar Meu Deus do céu E o que é o sonho? Sonho é futuro Sonho é fechar o olho E dizer Eu estou cacareco aqui Mas eu estou sonhando Tem coisa maravilhosa Para vir Eu ainda tenho o que fazer A Bíblia diz Que os jovens Terão visões O que é visão? Visão não é vista Vista é o que está Aqui na minha frente Visão É aquilo que eu vejo Com os olhos fechados Eu fecho o olho E vejo Avivamento Poder Crescimento E andar por visão É simplesmente ser imparável Dinheiro não me para Cara feia não me para Situação não me para Porta fechada não me para Nãos não me param Por quê? Porque eu tenho uma visão E a visão é muito maior Do que recurso Pessoas E é uma promessa Derramarei o meu espírito Sobre todos os povos E aí vem Ezequiel No capítulo 36 Versículo 26 e 27 Que diz Darei a vocês Um coração novo Porei um espírito Novo em vocês Tirarei de vocês O coração de pedra E em troca Darei um coração De carne Porei o meu espírito Em vocês E os levarei A agir segundo Os meus decretos E obedecer Fielmente As minhas leis Sim É uma unção Que muda tudo Muda hábitos Muda comportamentos Muda jeito de falar As pessoas vão olhar E dizer Você está diferente Você não é mais o mesmo Você não tinha essa estrutura Eu conheço você Jogamos bola junto Muito tempo Estudamos juntos Você não é o mesmo Alguns vão dizer Que você está enjoado Alguns vão dizer Que você está exibido Mas não tem problema A verdade é que eu Não sou mais o mesmo Porém Existe uma diferença Entre ser templo E ser templo cheio Existe uma diferença Entre ser um cristão E ser um cristão cheio É por isso que Paulo fala Não se embriague com o vinho Mas enchei-vos do Espírito Santo Eu posso ser templo Batizado Renovado Falar em línguas E ser um templo vazio João 3,5 diz Digo-lhes a verdade Ninguém pode entrar no reino de Deus Se não nascer da água Só da água E do Espírito O batismo com a água É fundamental Mas o poder do Espírito em nós É vital Porque o batismo É uma confissão pública De que eu sou propriedade de Jesus Mas o Espírito constantemente em mim Produz vida Em Tito capítulo 3, versículo 5 Paulo vai dizer Não por causa de atos de justiça Por nós praticados Não é por boa vontade Não é porque eu sou um bom voluntário Ai que orgulho de mim Não, não, não Mas devido a sua misericórdia Ele nos salvou Pelo lavar Regenerador E renovador de quem? Do Espírito Tudo é o Espírito Tudo Em outras palavras É o Espírito que inspira É o Espírito que trata a nossa cabeça É o Espírito que na hora da luta Da batalha Coloca ideias inteligentes na minha cabeça É o Espírito que consola Um pai, uma mãe, um filho Que perdeu um ente querido Muito especial Entretanto existe uma diferença Entre ser habitação do Espírito Santo E ser cheio do Espírito Santo Entre ser crente E ser um crente cheio Entre ser templo E ser um templo cheio Sim, depois da conversão A gente é templo Depois que eu tomo banho Nas águas do batismo Eu sou um templo Depois de que eu aceito a Jesus Eu sou um templo Depois que eu venho pra igreja E creio na Bíblia Eu sou um templo E aí muitos param nisso Muitos se estacionam aí E falam Glória a Deus Eu sou um templo Mas templo vazio Não adianta Templo vazio Só serve pra gerar Mosca Teia de aranha Só serve pra gerar O que não presta Nós só conseguiremos Testemunhar com autoridade A transformação do Evangelho Nós só conseguiremos Ser adversários páreos Pra obra das trevas Nós só conseguiremos Dar conta De tudo que vem Contra nós Não quando somos Apenas um templo Mas quando temos Uma rotina Uma escolha diária De dizer Eu sou um templo Mas sou um templo cheio Cheio do que? Raiva Ódio Não Do Espírito Santo É nossa obrigação Meu irmão E eu me pergunto A partir de mim É que quantos de nós Nos orgulhamos Dos nossos Nossas escolhas Que nos tornaram templos Somos templos maravilhosos Há uma bela coluna Há um belo forro Há uma bela estrutura Olha pra nós E fala Olha quanto tempo Eu congrego Olha quanto tempo Eu vou à igreja Olha meus dons Olha meus talentos Olha meu sacrifício Eu não falto na escala E a grande questão é O diabo não respeita templo O diabo respeita templo Cheio do Espírito Santo Não basta ter parede Não basta ter forro Não basta ter púlpito Não basta ter luz Não basta ter som Não basta ter volume Não basta ter cadeira Tem que ter aquele Que é a terceira pessoa Da trindade Ele não é uma sensação Ele não é um arrepio na nuca Ele não é um vento só Ele é o próprio Deus Em nós Em nome do Espírito Santo De Deus Hoje todos aqueles que são Parabéns pra você Porque você é Mas não basta ser Tem que ser tomado da glória Tem que ser cheio Cheio pra olhar pra macumba E não ter medo Cheio pra acordar Numa segunda-feira E a carne gritar Que semana Desgraçada Que vai ser essa Que semana de mesmice E o meu Espírito Vai despontar E dizer Cala a boca Carne Cala a boca Porque é semana De novidade É semana De avivamento É semana De poder de Deus Quando a minha carne Falar Desista 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 Peque Meu Espírito vai dizer Cala a boca Porque o melhor Está por vir A glória Da segunda casa Será maior Do que a da primeira É o Espírito É o Espírito É o Espírito Não basta ser templo Tem que ser templo Cheio É o Espírito É o Espírito Que é o combustível É o Espírito Que é o intercessor É o Espírito Que é o consolador É o Espírito Que me faz lidar Bem com o dinheiro É o Espírito Que controla Os meus impulsos É o Espírito Que me faz frear Quando tem um abismo E a carne diz Pula, pula, pula E o Espírito diz Calma, calma, calma É o Espírito Que segura a minha língua Quando eu tenho vontade De falar mal De alguém Fazer fofoca O Espírito De repente Me faz morder a língua É uma dor terrível Faz morder o céu da boca Faz você dar uma engasgada Bem na hora Que você vai falar mal De alguém Você fala Eu estou te engasgando Porque eu domino você Você é cheio de mim É o Espírito É o Espírito Que quando você está emocionado E quer comprar uma coisa Que não precisa O cartão de crédito trava Você fala Mas tem limite Mas o cartão não passa A maquininha do homem Faz fumaça Mas não passa Porque o Espírito fala Eu que te controlo Isso aí é seta do diabo É a tua emoção Amanhã você vai se arrepender É o Espírito Santo Que faz alguns contratos Que você está voando lá Para assinar Bobinho Todo Só vendo um lado da história Não reparou em tudo Esse contrato Vai arrebentar Tuas finanças Essa pessoa Com que você está fazendo negócio É caloteiro E você está todo animadinho lá Porque está pensando Que vai poder viajar agora Que vai trocar de carro E o Espírito Santo faz o contrato Moiar Faz o contrato Dá tudo errado O homem não vai na reunião O homem não aparece Você está lá nervoso Pistola da vida Mas de repente Você vem à igreja E Deus fala com você Como está falando aqui agora E dizendo Descansa Porque essa porta fechada Foi eu Essa porta fechada Sou eu Eu tenho mais para você Sabe o que é isso? É poder do Espírito Santo É não viver mais Mas é andar no colo de Deus É não escolher mais Mas é deixar Deus escolher Deus deu glória Deus tirou glória Deus levantou glória Deus derrubou glória Não é uma questão Que eu escolho É uma questão De que eu quero É viver o que Ele escolhe para mim E nem sempre o que Ele escolhe para mim É o que eu quero Mas o que Ele quer Sempre é o melhor para mim E a minha carne Vai fazer biquinho sim A minha carne Vai bater o pé no chão A minha carne Mas a minha carne Vai lamber sabão Porque eu só estou cheio do Espírito Quando eu estou fraco É aí que eu estou forte Em nome de Jesus Levanta tua mão para cá Fala comigo Ressuscita Espírito Fala mais alto Ressuscita Espírito Mais alto Ressuscita Espírito Em nome de Jesus Em nome de Jesus É o Espírito É como um carro sem gasolina Lindo, maravilhoso Tudo no eixo Lavadinho, encerado Já viu carro em concessionária? Eu me lembro quando eu comprei Um golzinho Meu primeiro carro zero Quando eu comprei em 2009 Todo animado para sair Aí o vendedor falou assim Senhor A primeira coisa que você vai fazer Quando eu sair daqui O que que é? O senhor vai parar num posto Porque eles deixam exatamente A quantidade de combustível O povo miserável Deixa a quantidade exata Eles calculam a distância Da concessionária E ele fala Tem que ser no primeiro posto Se for no segundo Já não chega Agora você já imaginou Você sai com aquele carro Bonitão Da concessionária E de repente Está lá parado Na rádio ao leste Com um triângulo atrás Do carro Pisca-alerta ligado O que aconteceu? Acabou o combustível A gente já passou por isso Já vi gente de carro importado Parado Porque acabou o combustível Assim é a vida cristã Ser templo É ser carro Ser templo cheio É carro com combustível Não se gabe das rodas Não se gabe do volante Da cor Da pintura Orgulhe-se de ter o tanque cheio Porque carro sem combustível Pode ser do ano Pode ser importado Não anda tanto quanto Um Fusquinha 60 Perdoe quem tem um Fusquinha Que hoje tem um Fusquinha 60 Vale mais que carro importado Escute Ser cheio da habitação de Deus É um problema seu Porque Se você não for cheio Alguma coisa vai ocupar a sua vida Vazio você não fica Se você não for cheio Você não vai amadurecer E se não amadurecer Não vai ter a estatura de Cristo Se você não for cheio Você não vai entender Que você já é vencedor É mais do que vencedor E aí você vai se enroscar Nas batalhas da vida Tentando deduzir Se vai ganhar ou não Quando Deus já disse Que qualquer batalha Você já é mais Do que vencedor Na pior das hipóteses Eu ganho Está entendendo? No pior dos momentos Eu ganho Traz aqui para mim Por favor Eu vou ilustrar aqui Faz tempo que eu não prego com ilustração Hoje deu saudade Obrigado Eu tenho duas latas aqui Certo? São latas iguais Latas iguais Uma cheia E uma vazia Elas são identificadas Os dois são templo Mas um templo está cheio E o outro templo está vazio Certo? Observe Essa lata cheia Observe Essa lata vazia A lata cheia Ela tem um som conciso A lata vazia Ela é histérica Ela reverbera A lata cheia Quando ela é agredida pela vida Ela se mantém Silenciosa E consistente A lata vazia Ela vai longe Pega para mim por favor Eu não sabia que ela ia tão longe Está muito desviada essa lata Está mais desviada do que eu imaginei A Bíblia diz Salmo 141 Versículo 3 Leia comigo no 3 1, 2, 3 Lata cheia Barulho nenhum Lata vazia Quando você abre a boca Você é lata cheia Ou lata vazia As pessoas que trabalham com você Falam que você é lata cheia Ou lata vazia Quando o diabo te persegue Você é lata cheia Ou é lata escandalosa Histérica Nervosa Lata cheia Ou lata vazia Sabe qual a diferença? É que ambas são lata Só que uma Quando acabar a mensagem Eu vou dizer Guarda na dispensa E a outra Eu vou dizer Joga no lixo Porque o valor da lata Não está na lata O valor da lata Está no que tem dentro dela Uma vai para o armário E a outra vai para o lixo Mas as duas são lata Só que uma tem algo A outra não tem Uma tem algo A outra não tem A bíblia diz Em Mateus capítulo 12 Escute aqui E quando Mateus 12 43 Quando o espírito imundo Presta atenção nisso Quando o espírito imundo Sai de um homem Então a pessoa está possessa do mal Está possessa Está endemoniada E alguém ora Dizendo Sai demônio O demônio sai É isso que Jesus está falando Passa por lugares áridos Procurando descanso Como não encontra Diz Voltarei Para a casa De onde saí Chegando Encontra a casa Hã? Veja que continua sendo uma casa Ele não vai atrás de um barraco Encontrando a casa vazia Desocupada Varrida e em ordem Veja que continua sendo Varrida e em ordem Mas está o que? Não quer dizer que é uma pessoa relaxada Ela vai a casa Ela tem rotina cristã Ela vem para a igreja Mas está vazia Então vai E traz consigo Outros sete espíritos O que? Piores do que ele E entrando Passam a viver ali E o estado final Daquele homem Torna-se Pior do que quando Foi expulso a primeira vez Assim acontecerá Esta geração perversa É por isso que a gente Não expulsa demônio de bêbado Porque quando você Não adianta você expulsar Um demônio de alguém E não dar Jesus para ele Se o cara está bêbado Está inconsciente Não é necessário expulsar demônio Porque ele não vai entender Nada do que aconteceu Quando ele vai embora Vai vir sete piores E o cara se mata Casa varrida Casa em ordem Casa arrumada Mas casa vazia Não adianta Ser templo vazio Todo vazio é preenchido Ou por Deus Ou pelo diabo Ah, não fica isentão aí Está cheio de isentão Ah, eu não sou Lula Nem Bolsonaro Está cheio de isentão Sabe o que Deus sente No isentão? Náusea Ou você é quente Ou você é frio O morno Eu vomito Escolho um lado Não adianta falar Ah, eu não Eu sou limpinho Varro a casa todo dia Hehehe Hehehe Eu varro a casa todo dia Mas assim Eu não vou me comprometer Hehehe Eu vou continuar indo Seu tonto O diabo vai entrar Com tudo E vai arrebentar você Lata vazia Faz barulho Lata vazia É histérica Lata vazia Não suporta A diversidade Lata vazia Faz escândalo Lata vazia Ocupa Tudo que joga Cabe Joga raiva Ela põe Joga ódio Ela põe Lata vazia Se ofende Lata cheia Silenciosa Lata cheia É consistente Lata cheia Suporta a pressão E lata cheia Tudo que quer entrar Tem que voltar Porque não cabe mais nada Ela está cheia É por isso que Paulo fala Não se embriague com o vinho Porque o efeito do vinho É passageiro Mas enchei-vos do Espírito Santo Não é que a vida vai ser fácil Não é que a vida vai ser mole Não é que você vai ter caminhos de delícia Porque o caminho de delícia Não é a jornada O caminho de delícia É a pessoa que caminha com você A terra continua sendo desértica O caminho continua tendo buracos Mas a companhia é tão agradável Que faz tudo ter sentido Você já teve momentos difíceis Com uma companhia agradável Que melhorou tudo Já passou por isso Já teve momentos complicados Mas a pessoa que estava do teu lado Era tão maravilhosa Que você simplesmente esqueceu Da dureza da vida Pois bem Isso é andar com Jesus É andar em fornalha De cabeça erguida É entrar em cova de leões De cabeça erguida Não é que o leão não assusta Mas é que Jesus é mais precioso Não é que o fogo não queima Mas é que Jesus é mais precioso Levanta a mão pra cá Em nome de Jesus Não basta ser templo Tem que ser templo vazio Não basta ser crente Tem que ser crente cheio Não basta falar em línguas Tem que falar em línguas De segunda a segunda Não basta dizer que Jesus É o teu Senhor Tem que exalar poder Exalar unção Tem que brotar glória Os olhos tem que arder A boca tem que queimar O coração tem que pulsar A vida tem que exalar Não é servir Não é ser voluntário É arder É apaixonado É uma vida Jesus é o maior amor Da minha vida A minha vida é o reino A minha vida é Jesus Não é um passatempo Não é uma férias Não é porque eu estou desocupado Não é porque eu estou desempregado Não é porque eu tive câncer Não é porque eu estou doente É porque Ele me encontrou Me salvou Me preencheu Me deu vida Sarou os meus medos Livrou-me dos tormentos E eu sei quem eu sou Eu sou cheio Eu sou cheio Aqui não cabe dores Aqui não cabe lamentos E quando a dor vem Ela dura doze horas Porque eu choro Dura uma noite Mas a alegria Vem pela manhã Eu choro doze horas Mas de manhã Eu acordo e levanto Porque eu estou cheio Do Espírito Santo Cheio Cheio Para nós orarmos Presta atenção nisso Se você for cheio Do Espírito Santo Eu quero declarar Quatro coisas básicas Se você hoje Buscar o Espírito Santo Você vai ver A partir de hoje Uma grande alegria Entrando no teu coração Alegria Lembra a última vez Que você teve Uma grande alegria Irmãos É tão bom sentir alegria Você tem vontade De viver Você tem vontade De De se expor É contagiante É agradável Quanto tempo foi Que o seu casamento Não tem uma alegria Que você é ao lado Da sua esposa Do seu esposo Não tem uma alegria Simplesmente Dá risada fácil Sabe aquela risada Que Que é fácil Aquele prazer Tudo é leve A renda A um shopping É leve A uma viagem É leve Mas quando não tem alegria Tudo é difícil Tudo é difícil Tudo é confusão Tudo 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 joga Para o outro dia Atos 13 52 Promessas Para uma igreja Cheia Do Espírito Santo A Bíblia diz Atos 13 52 Os discípulos Continuavam Cheios De alegria Cheios de Alegria E do Espírito Santo Levanta as mãos Eu declaro alegria Sobre a sua vida Alegria De verdade Acordar feliz Se pegar sorrindo De verdade Não tem nenhum motivo Simplesmente Você sente aquela euforia Sabe o que um drogado Deve sentir Quando ele dá uma Uma cheirada ali Sabe quando Um viciado em álcool Quando bebe Fica Você vai sentir isso Sem nenhum tipo De alucinógeno Porque a ordem de Paulo É não precisar beber Só se encha Do Espírito Santo Você vai voltar A dirigir teu carro Cantando Você vai voltar A lavar teu quintal Cantando Você vai voltar A criar seus filhos Cantando Vai trazer leveza Vai chegar em casa Do trabalho Trabalhou o dia inteiro Está suado Cansado Mas está sorrindo Sabe por que? Porque o Espírito Santo Vai te repondo Tudo que a vida tira Tudo que o diabo tira Tudo que a dor do dia tira O diabo tira De um lado E o Espírito repõe de outro Você é uma fonte inesgotável Você não é poço Você é fonte Poço seca Fonte não seca Você não é poço Você é fonte Fala comigo Eu não sou poço Eu sou fonte Segunda coisa Que eu quero profetizar Coragem Atos capítulo 4 Versículo 31 Diz assim Depois de orarem Tremeu o lugar Onde que estavam reunidos E todos ficaram Cheios Do Espírito Santo Leia a partir de agora Um, dois, três Não adianta Você querendo sair Pregar seu Espírito Santo Tem gente que vai pregar O demônio manifesta E sai correndo Tem gente que vai pregar E o camarada Porque não ouviu a mensagem Fica ofendido Coragem Levanta a mão pra cá Declaro coragem Sobre a sua vida 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 Você vai se encher Do Espírito Santo Você vai ter coragem De falar com gente Que você nunca teve coragem Deus vai dar palavras certas Você vai entrar Em lugares nobres Você vai falar com gente Gente que não ouve ninguém Deus vai te dar palavras certas Você vai tocar corações De pessoas que falaram Eu nunca vou ouvir sobre Jesus Deus vai te dar coragem O Espírito Santo vai falar sobre você Você é como Moisés Eu não sei falar Eu não sei falar Senhor Minha língua é pesada Eu sei Eu dei a tua boca Eu fiz a tua boca Eu fiz o teu tom de voz Eu fiz você Eu vou colocar o meu Espírito E eu vou potencializar você Receba coragem Declaro que o Espírito Santo Vai te fazer mais forte Atos 11, 24 Ele era um homem bom Cheio do Espírito Santo e de fé E muitas pessoas foram Acrescentadas ao Senhor Uma fé cada vez mais forte Ao invés de desanimar Eu creio mais Creio mais Creio mais Creio mais Por isso que todo culto é um grande culto Por isso que o melhor culto é o próximo Por isso que a melhor louvor é o próximo Porque a cada culto a minha fé está mais alta A cada culto a minha fé está mais forte A cada culto eu adoro mais profundamente A cada culto eu oro mais diferente Eu oro mais profundo A cada culto meu coração rasga mais A cada culto o Espírito Santo pulsa mais forte A cada culto eu tenho menos medo do diabo Menos medo de morrer Eu tenho mais vontade de viver Mais vontade de produzir A cada culto A cada encontro A cada encontro As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã E por fim Fica de pé Capacitação Atos 1.8 Levanta as mãos Levanta as mãos Levanta as mãos Menos o Espírito Menos o Espírito Fecha os seus olhos Começa a buscar o Espírito Santo Começa a buscar o Espírito Santo Começa a falar Eu quero ser cheio Eu quero ser cheio E de repente o poder vai pegar você Eu quero ser cheio Eu sei que você tem feito tudo Eu sei que você está rigorosamente em ordem Eu sei que você tem se afastado do pecado Eu sei que você tem lutado Lutado para estar Mas eu tenho que viver o Espírito Santo E não é só nesse culto não Vai falando para ele Espírito Santo Vai embora comigo hoje Eu quero passar esse domingo cheio Eu quero passar esse domingo cheio do Espírito Santo E está cheio do Espírito Santo Não é ficar falando em línguas não Está cheio do Espírito Santo É antes de tomar decisão Falar com ele É sentir a alegria dele É não deixar ninguém entrar no meu interior Nenhuma palavra contrária Nenhuma ofensa Nenhuma cara feia Nada vai destruir o que ele começou Nada vai destruir o que ele fez em mim Nada vai destruir a boa obra de Deus na minha vida Nada vai destruir o poder Vai falando com ele agora Vai pedindo que ele venha Vai pedindo que ele venha Vai pedindo que ele venha Vai pedindo Enche-me Senhor 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 Vai pedindo Enche-me Pastor eu estou aqui a primeira vez Eu estou aqui a primeira vez Eu não vou ser lata vazia Eu não vou ser lata vazia Eu não vou Controla minha boca Controla minha alma Eu não vou ser lata vazia Satanás não vai ocupar espaço na minha vida Eu quero poder Eu quero poder Eu quero poder Eu quero ter pé na terra e cabeça no céu Pé na terra e cabeça no céu Eu quero ver milagre Vai falando, vai falando Receba poder, receba poder Você que estava fraco Você que estava batido Você que estava cansado, desanimado Você que estava se sentindo enfraquecido Desanimado, querendo voltar Querendo voltar para onde Deus se tirou Querendo voltar, receba poder O mesmo poder que selou Pedro O mesmo poder que selou Mateus O mesmo poder que selou Marcos O mesmo poder que selou Apóstolo Paulo O mesmo poder que selou O mesmo poder que selou Selou homens e mulheres De fé, é o poder que vem Aqui nesta manhã, é o poder Que embriaga nossa alma É o poder que põe para fora o sopro É poder, é poder Eu não quero ser templo Eu quero ser templo cheio Eu não quero ser templo Eu quero ser templo cheio Eu não quero ser templo Eu quero ser templo cheio Eu não quero ser templo Eu quero ser tempo cheio da liberdade Da liberdade Da liberdade Mais, mais, mais Mais, mais Deixa fluir Deixa fluir Deixa transportar Deixa transportar pra todo lado Pra todo lado Deixa pegar do irmão do lado Deixa pegar do irmão do lado Lava, sarava, fata, lava cá Deixa transportar pra todo lado